olha lá, tá vendo que portão lá? aquele portão lá é eletrônico eu fiz agora há poucos dias, vou abrir aperta ele para abrir, olha lá fecha aí velho, deixa aberto não aí ó tá vendo? fechou e esse portão que tava ali ó eu tirei lá, esse portão, aquele portão ali ó eu fiz lá em 1995 96 mais ou menos esse portão aqui ó, durante o tempo tudo eu coloquei e agora nesse ano de 2018 eu tirei ele coloquei aquele eletrônico lá, aí ficou bonitinho né? olha lá meu velho, até coisa eletrônica olha lá, até o painel solar aí para não comer espaço ai meu velho, o portão não vai comer espaço? se come espaço cara, já viu o portão comer espaço? se come espaço, que fica no lugar estrovando então chama-se comer espaço porque para não julgar, olha lá um monte de lixo velho olha um monte de lixo ali ó, de ferro velho então o cara vem buscar, vai buscar quando? quando eu morrer, daqui a 200 anos vai buscar esse aquele portão eu vou colocar aqui ó tá vendo aqui? ah velho, coloca o portão aqui é, porque tá comendo espaço para não comer espaço e tal, tudo bem, vou comer espaço tá